Sem que na igreja não dava pra se maquiar, né? Não dava, não, mas eu ainda teimava. Eu teimava um pouquinho ainda. A povo puxava a minha orelha, aí quanto mais falava, mais eu passava. E eu também usava, assim, umas roupas estranhas, né? Tipo como, assim? Ah, às vezes eu ia pra igreja com o lado preto e o lado roxo, ia com umas obreiras, assim, de, né, de Lady Gaga. Eu ia, assim, bem do meu jeito, bem da minha cara. Eu sempre gostei de ser o mesmo, né? E, assim, não era muito aceito, não, né? Não era muito... A galera não aceitava muito, não. Mas, em compensação, quando eu cantava na igreja, nos domingos, a igreja, ó, lotava. E aí, quando eu terminava de cantar, o povo ia embora. E aí, a gente não entendia o porquê. Aí eu fiquei vendo, cara, eu acho que eu tô sendo mais artista do que adorador, né? Eu tô sendo, eu tô cantando mais pra mim, mais pra me realizar do que pra Deus. Então, eu acho que tá na hora de eu seguir um caminhozinho aqui, me realizar primeiro, né? Vamos ver... E aí, eu acho que tá na hora de eu seguir um caminhozinho aqui.